Videogames podem ajudar as crianças a lidar com as emoções? Mito ou verdade? Eu sou Eloara Albinski, professora da Educação Infantil do Colégio Passo Certo e eu vou conversar com vocês sobre videogames. Videogames podem ajudar as crianças a lidar com as emoções? Mito ou verdade? Antes de tudo, não podemos negar que os estímulos tecnológicos estão muito presentes na infância das nossas crianças. Mas sempre que possível, é importante tardar esse contato. Mas agora, principalmente na pandemia, eles têm sido um suporte na rotina familiar. Por isso, cabe nós, adultos, criar meios de utilizá-lo como um aliado, minimizando os impactos negativos e sempre monitorando para um uso saudável. No universo dos games, dentre vários aspectos, também podem ajudar no desenvolvimento emocional das crianças. E eu vou citar alguns exemplos. Quando a criança se conecta no mundo virtual, lhe é apresentado obstáculos para atingir o objetivo final. Então, é preciso tomar as decisões certas para que se torne um vencedor. Neste momento, as crianças vão enfrentar as dificuldades e não simplesmente desistir do desafio. E como todo jogo tem o vencedor e o perdedor, nada mais oportuno para desenvolver a autoconfiança e as frustrações. Assim, a criança já adquire a capacidade para tolerância e superação, que são experiências importantes para a sua vida adulta. E o videogame, para finalizar, ele pode unir a família, permitindo que os pais interagem com os filhos. Assim, fortalece o vínculo, criam memórias afetivas e aumentam a cumplicidade e a parceria, fazendo com que a criança sinta-se amada e única. E, por fim, ressalto que essas experiências do mundo virtual dos jogos também são ricas no mundo físico, se tornando aliados no desenvolvimento intelectual e emocional das crianças, mas que exigem o controle, a supervisão e orientação dos responsáveis. Desejo uma boa diversão em família. Um forte abraço! Legenda Adriana Zanotto